Produtores afetados pela seca têm cobrança de ICMS suspensa em Minas Gerais. Você já está acompanhando a gente pelas redes sociais? Paracatu Rural no Instagram, no Facebook, no Telegram e também no antigo Twitter, o X. Pesquisa aí, Paracatu Rural, e acompanha a gente. Notícias do Governo do Estado O Governo de Minas Gerais publicou, em 28 de dezembro de 2023, medida que suspende por 90 dias a cobrança de ICMS para movimentação de gado bovino nos municípios mineiros afetados pela seca. A mudança beneficia parte dos cerca de 326 mil produtores impactados pela estiagem no Estado. A ação pretende auxiliar os produtores mineiros que sofrem com a estiagem em Minas Gerais, principalmente nas regiões Noroeste, Norte e Vale do Jequitinhonha e Mucuri. A medida foi possível após alterações feitas junto à Comissão Técnica Permanente de ICMS, COTEP, uma vez que mudanças na cobrança do imposto precisam de autorização do órgão que é ligado ao Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. A partir da suspensão da cobrança de ICMS, os produtores mineiros que vivem em cidades atendidas pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene, e que decretaram a emergência por causa da seca, poderão levar o seu rebanho para Bahia ou Espírito Santo, sem cobrança do imposto, se houver o retorno a Minas Gerais em até 180 dias. Esta é uma prática comum entre os pecuaristas dessas regiões na busca por melhores condições de pastagem e plantio. O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA-MG, conseguiu que o pagamento das dívidas dos produtores mineiros com o Banco do Brasil, no valor de até R$ 200 mil, sejam automaticamente prorrogadas por mais um ano em municípios com decreto de situação de emergência pela seca. A medida já está em vigor e dispensa a apresentação dos laudos comprobatórios. Por orientação da CEAPA, a instituição financeira deverá criar uma linha de crédito específica destinada a atender os produtores mineiros afetados pela seca. Prioritariamente, o crédito extra deverá atender a agricultura familiar e será destinada para a aquisição de ração, alimentos e a recuperação das áreas de plantio e pastagens. Grande parte do estado de Minas Gerais tem enfrentado uma seca rigorosa neste ano 2023, provocada pelo El Ninho. Segundo um levantamento da Emater-MG, até o momento, 169 municípios decretaram situação de emergência, 326 mil produtores afetados pela estiagem. Em 56,4% das propriedades, o estoque de volumoso para alimentar o gado está esgotado. 27,8% tem quantidade suficiente somente para 15 dias. Apenas 15,8% das propriedades pesquisadas possuem alimentação suficiente para gado por 30 dias. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Provérbios 14,33 a 35, enfatiza a importância da sabedoria e do discernimento. A sabedoria reside na capacidade de compreender, julgar e tomar decisões sábias. Além disso, a integridade é um traço crucial, pois a desonestidade e a corrupção minam a autoridade e a confiança de um líder. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15, nos encoraja a buscar a aprovação de Deus através do estudo diligente das escrituras. Isso não se aplica apenas a líderes religiosos, mas a todos os que desejam ser líderes íntegros. A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas duas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante sua participação, programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.